Bom amigos, estamos aqui para mais uma terça-feira para debater o desafio que no domingo a equipe de limpeza lançou sobre os grupos Ela lançou dois desafios, a qual nós deveríamos escolher apenas um Mas resolvemos aceitar os dois O primeiro desafio era avaliar perna, bumbum e rosto bonito dos jogadores Nós da equipe de costas, como somos artistas marciais os avaliamos marcialmente Na arte marcial, quando avaliamos perna significa velocidade de movimentação, entusiasmo, força tudo isso junto, num conjunto Então, nesse quesito, o jogador Cristiano Ronaldo se pôs imbatível No quesito bumbum, muitas culturas avaliam o bumbum da pessoa como a soberba ou o orgulho que a pessoa faz, que a pessoa tem para agradar alguém ou um mais velho, ou um pai, ou um mestre Então, nesse quesito, nós avaliamos dois jogadores Um é o Gabriel Jesus que faz aquele perfil menino bonzinho, que quer agradar que quer dizer, né? Ei, estou aqui Estou feliz por estar com você E outro, o nosso jogador Neymar Que os velhos gostam de agradar Está sempre com o cabelinho pintadinho Está sempre aquele ali Seria o filhinho mimado Então, nós avaliamos esses dois E no quesito beleza Nós avaliamos o conjunto da peça, né? Então, nesse conjunto Nós julgamos conveniente colocar o jogador Lionel Messi Que, em termos de conjunto Se pôs imbatível também Agora, nós vamos ao assunto sério Por que que eu estou cheio de penduricares aqui? Eu estou cheio de penduricares Que eu vou tentar fazer um jogralzinho Nós vamos falar Sobre as três vezes que Pedro negou a Cristo E... Como o Pedro já não existe mais Nós trouxemos alguém Muito parecido com o Pedro A qual vai ser entrevistado por nós, estudantes Tudo bem? Então, vamos iniciar o ritual A música da tempestade Então, vamos iniciar Toda vez que eu tiver de leque aberto Eu vou fazer... Eu vou ser um entrevistador Que vou entrevistar A pessoa em questão O senhor pode fornecer o seu nome, por favor? Você é perecedor É só cantando o exaltamento Meu nome é... Torão Primeiro tigre Guardião dos portais do tempo O senhor pode contar A sua breve história Eu era uma criança Muito temperamental Difícil de lidar Muitas vezes Briguei Muitas vezes Fui juntado Muitos problemas Nunca Tive Uma Realidade de vida Sempre lutei por aquilo que eu acreditei Até o dia Que encontrei O meu mestre E... Seu Toraun O que que seu mestre lhe ensinou? Ele me ensinou O seguinte Que procuramos guardar a unidade do espírito Pelo vínculo da paz Que há Um só corpo Um só espírito Um só senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus Pai de todos A qual E sobre todos E por todos Em todos Seu Toraun Se avalie, por favor Terra é meu corpo Água É o meu sangue Ar É a minha respiração Fogo É o meu espírito Tudo bem Seu Toraun Agora Você pode me dizer Quantas vezes Os seus amigos Pediram Para você Ficar no templo E por que? Eles mandavam Eu ficar no templo Porque Eles tinham medo Do meu temperamento De Arrumar problema Ou algo assim Então Eles procuraram Que eu ficasse no templo Organizando as coisas De dentro Do templo E quantas vezes Eles chegaram Arrebentados Por causa De você Basicamente Três vezes Por semana Porque eu tinha O hábito De não levar Desaforo Para casa Então Ao invés De fugir Eu lutava E como Éramos mais Fracos Causava Uma situação De estresse Seu Toraun Por que Que seu mestre Mandou você Passar pra trás Como se fosse Um cachorro Porque eu não Compreendi O princípio Eu acreditava No princípio Mas Queria Impor A força Dos homens Sobre o princípio Mas Meu mestre Me ensinou Obrigado Seu Toraun Pela explanação Então Irmãos Em cima Dessa Dessa Questão Nós avaliamos Pedro Nós Vemos uma criança Com síndrome De Dow Quem conhece Uma criança Com síndrome De Dow Sabe Que quando Ela se agarra Se apega A uma coisa É difícil De largar Então Ela quando Conheceu O Cristo O Cristo Forneceu Tudo o que Ela precisava Tantas Tantas paredes Que ela Se defrontava O Cristo foi tirando E foi auxiliando Por isso Que ele teve a fama De ser chato Porque ele estava Porque ele estava em constante Conflito Dentro de si Pelaquela Natureza Una Que ele tinha Dentro de si Constantemente Estava procurando O Cristo Para Esclarecer E aprender Alguma dúvida Eu vou trazer Uma filosofia budista Que fala assim Existiam Duas salas De aula Uma Eram de japoneses Outra De estrangeiros E Quando o professor Perguntou Quando Se uma pessoa Sabia nadar As de japoneses Ficaram todas Paradas Sabíamos que ali Tinham Excelentes Nadadores E as de estrangeiros Todos levantaram Os braços E nós sabíamos Que tinha ali Que tinham pessoas Que tinham nadado Apenas uma Ou duas vezes Na vida Aí o mestre Perguntou Por que Que vocês Japoneses Não levantaram Os braços Aí eles responderam Mestre Porque nós Não temos Confiança nisso Nós estamos Sempre Aprendendo Aí depois Foi Perguntaram Aos estrangeiros Por que Todos levantaram O braço Aí ele falou Porque nós temos Segurança Disso Então O conjunto Dessas duas Salas de aula Fala sobre o que Que um Precisa do outro Sempre Não é verdade Uma mão Precisa Lavar a outra Né Um 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 copo Que está Cheio demais Não vai se permitir Ao conhecimento Né Verdade Um copo Que está vazio Vai se permitir E isso Que diferenciou Pedro As vezes as pessoas Tendem A se comparar A Pedro Pedro Tinha uma fé Única Era uma fé Quase impossível Uma fé Quase que Louca Mas ele se permitia Moldar É isso Que eu quero colocar Ele se permitia A moldar Então Deus Deu aquela chance De ele se negar Três vezes Que o melhor Ensinamento Está na dor Não está na alegria Ele sempre Falou isso Que é mais fácil Um cabelo Passar pelo Fio da agulha Do que o rico Entrar nos reinos Dos céus Não é verdade? Então Essas três vezes Que Pedro Se negou Foi por isso Para se Autoconhecer Para ter A maior Lição Que o homem Pode ter E poder Comparar O trigo Ao joio Conseguem compreender? Se vocês não Conseguem compreender Tentem ao menos Sair de um barco E dar Três passos Sobre a água Se vocês Conseguirem dar Três passos Sobre a água Terão Respaldo E ônus Suficiente Para criticar E falar Sobre Pedro Então Esse foi o nosso Raciocínio Eu acredito Que não tenha sido Tão bom Como a Equipe de peitoral Mas isso foi Tudo que nós tivemos Então deixamos Aqui nosso estudo Amigos e irmãos